Bem-vindos ao Balcão do Giba e hoje realizando um sonho e atendendo a pedidos de muita gente. Visitando aqui o Boteco Paramon do meu amigo Mestre Netinho. Tudo bom, Netinho? Tudo bem, você? Prazer estar aqui no Paramon contigo. Netinho, como é que você começou a sua carreira no mundo do bar e da coquetelaria? Então, eu cheguei aqui em São Paulo em 93, né? Você é de onde? Sul do Piauí. Piauí. E comecei na cozinha e eu gostava de lavar a copa lá com o Romualdo, que era um senhor bem velhinho. E já prestando atenção no movimento do bar. Pronto, o bar foi lotando, lotando. Netinho, eu não queria trabalhar no bar comigo não. Eu passei sete anos trabalhando, dois horários. Saí de lá, um botequinho aí que eu fiquei, aí depois passei dois anos, fui com aço. Quando eu tava com 11 anos no aço, eu pedi pra sair, os caras falaram, você vai pra onde? Você não vai sair daqui? Você é louco, vai sair daqui. Você tá louco, você não ganha mal, já aumentaram minha caixinha. Eu falei, não, mas eu quero sair e tal, eu quero botar um negócio. Passei um ano. E aí depois eu pedi pra sair, eles falaram, ah, o Neto quer sair? Deixa ele. Entendeu? Aí meu irmão já tinha vontade de botar um botequinho comigo, ele era dono de sushi. E aí meu irmão foi e falou, ah, vamos procurar um lugarzinho. E quando eu tava lá, né, os velhão chegavam, eu falavam, vamos tomar o Paramon, né? O Paramon. Só que tem um cara... O Paramon, chama Paramon, não é nome de cinema, não é? Paramon, Paramão. É. É nome do pessoal que tem vontade de beber e treme de tanta vontade. Isso, isso, isso. Aí um cara que trabalha com nós, é consultor do baile, falou, Neto, Paramon vai ser muito um boteco, não vou botar Paramon, tipo cinema, tá bom. E aí abriu essa portinha aqui e comecei. E hoje ele vai ensinar pra gente um dos grandes sucessos clássicos aqui do boteco Paramon. O que você vai ensinar pra gente? Então eu vou fazer Carolina, que é umas oito folhinhas de agrião. Oito folhinhas de agrião. Entendeu? Vai na coqueteleira. Na coqueteleira. Vinte e cinco de limão siciliano. Vinte e cinco de suquinho de limão siciliano. Quinze de xarope de açúcar. Xarope simples de açúcar. De açúcar. Sessenta de ginho que tá aí, Cris. Legal, sessenta de ginho. Isso. Agora eu vou amacerar, entendeu? Gelo no copo, na canequinha. Entendeu? Mais gelo na coqueteleira. Gelo na coqueteleira. Fica uma cor bonita. O próprio agrião que você usou no drink. Gelo na coqueteleira é pra dar o aroma mais gostoso. Prontinho. Olha lá, saúde, gente. Saúde. Vou experimentar que eu vou disparar a minha mão também. Gente, saúde. Delícia. Saúde. Vem experimentar, hein. E aí E aí E aí E aí Obrigado.